Minha vida, eu vivi a vida toda no interior e depois de aposentado, não vim para Goiânia. Não adaptei bem, sinto muita saudade do interior, mas a vida está boa, vivo bem com minha família. Está muito boa a vida. Vamos falar então um pouquinho da sua família. Quando o senhor casou, quantos filhos? Assim que eu entrei no Fisco, eu já namorava com a Alice, minha esposa. Inclusive, foi ela que me deu a ideia de fazer o concurso, que eu já tinha um parente que trabalha no Fisco. E através desse palpite, fiz o concurso, fui bem-sucedido. Logo em seguida, eu fui para a Damolândia e com seis meses de serviço, já casei. Aí, logo nasceu um primeiro filho, ele adoeceu, foi cometido de hidrocefalia e acabou morrendo. Posteriormente, vieram mais três filhos, o Ronaldo, a Raquel e o Rodrigo. O Ronaldo e a Raquel já casaram, tem filho. O Rodrigo mora comigo, mas tem uma filha também. Eu tenho três netinhos, cada um deles tem um filho. Os netos são as coisas que eu adoro na minha vida. Hoje, eu estou vivendo mais para os netos. Os netos são o maior presente. Como? Os netos são o maior presente. Os netos são uma gracinha. Se fosse possível, eu ia até mostrar a fotografia deles aqui para vocês. E nos horários de lazer, o que o senhor costumava fazer? Eu costumo, o que o senhor gosta de fazer? Mesmo depois que eu entrei no Fisco, eu jogava basquete. Joguei basquete há muitos anos. Depois que nascer meus filhos, nós começamos a pescar. Pescar é a coisa que eu mais gosto na vida. É a coisa que eu... Qualquer hora que me chamam para pescar, eu estou pronto. Tenho muita tralha. Já fui na Araguaia centenas de vezes, em outros rios, no Cristalino. E a gente aqui em casa, eu gostaria tanto de ter feito um livro de memória, mas como eu não sou tão bom assim para escrever, aí eu resolvi deixar a memória e fotografia. Eu tenho aqui em casa mais de 6 mil fotografias de passeio, dos netos, de fazenda. Eu tenho também uma fazenda no município de Araguaia Paz, lugar que eu faço alguma coisa depois de aposentar, quem que eu aposento, não pode ficar à toa, né? Então, eu vivo mais na fazenda, eu e minha esposa, e o que é que a gente vai parar, tem a criação de gado, né? E, graças a Deus, eu, na minha velhice, eu estou hoje com 63 anos, eu já tenho um futuro garantido, além da aposentadoria, tem essa fazenda lá, e esse passeio que continua em Araguaia, em outros rios, litoral. A Criação de Gómez A minha netinha mais velha, a Bianca, chega na fazenda, acham, ô, meu avô quer andar de cavalo, chega lá, já tem o cavalo dela, já tem a cela e tudo, hoje ela está com sete anos. Eu tenho duas fazendas, uma retirada mais ou menos um quilômetro da outra, e quando eu vou mexer com o gado lá, ela já fala igual ao vovô. E a de fazenda, ele fala, mexer com o gado, é a maneira de a gente falar. Eu quero ir com o senhor mexer com o gado, mas às vezes você fica cinco, seis horas, entre andando de cavalo, olhando o gado, tocando o gado, e outra fazenda, ela junta. Depois nasceu o Matheus, o Matheus está com três anos. Ele já anda cavalo sozinho, vai para lá, ó, vou quer andar de cavalo e tal. A gente apronta um cavalinho bem mansinho para ele, já anda de cavalo sozinho. E recentemente nasceu a Júlia, a Júlia é da minha filha Raquel, ela está fazendo um mês agora. Eu quero que eu siga o mesmo caminho dos outros. Eu adoro esse neto. Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu queria só agradecer para as ações aqui. Eu queria agradecer também os colegas que eu tinha no FIS, que eu tanto adorei. Os chefes que eu tive, os delegados, todos me prestigiaram muito, né? Me deram muito apoio. Eu nunca tive problema nenhum com o chefe. Então, eu tenho muita admiração por todos os chefes que eu tive. Os diretores, o secretário, né? Foi uma passagem muito boa a minha vida, esse tempo. Agradeço a todo mundo. Agradeço a todo mundo. Agradeço a todo mundo. Agradeço a todo mundo. Obrigado.